No verão, o Nego Barra vai ficar com corfinhos grandes Mas essas pessoas que tem um excessozinho a mais de quilo Na Bahia foi lançada essa música, ó Melô do Morro Vá! É pra Negão Negão vai quebrar? Será que vai? Vamos ver o seguinte Filho, passa a mão Antes do Melô do Morro Nós gostaríamos de apresentar oficialmente aqui Em Neópolis E em toda a região do Barça Concílio Um nosso novo integrante Da Família Valdejoz, certo? Esse cara aqui você já conhece É filho de Penedo É filho da região E nós gostaríamos que vocês batessem pra ele Uma salva de palmas Pois faz parte da Família Valdejoz E se faz parte da Família Valdejoz E sabe pra gente? Olha Magrinho Mas essa música vai pra você, viu? Pra Sensual Sérgio Caracassu 8299127917 Sérgio 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 O que é que se quebra? O que é que se quebra? Viva o dia, viva o dia, viva o dia Viva o amor, viva o dia Viva o dia, viva o dia, viva o dia Viva o dia, viva o dia É isso aí galera Me dizem praia pra cura Viva o dia, viva o dia Viva o dia, viva o dia Botaram cadeado no corpo No corpo não falar Botaram cadeado no corpo No corpo não falar Que nosso corpo nesse ano Já com o mínimo O próximo será Que nosso corpo nesse ano O próximo será Palacol 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 Dona Maria José Da lua ela vem cá Dona Maria José Da lua ela vem cá Ela tem um jeitinho De pensar no seu mar Ela tem um jeitinho De pensar no seu mar Procurir a dor do seu mar Procurar o seu amor Vai salvo da morena Viva o dia, viva o dia Eu falei pra minha moça Ela não me disse nada Eu não tenho praia na moça Tudo a travessar Eu não tenho praia no almoço Ela tem uma gargada Papai, papai Eu não tenho praia no almoço Papai, papai Eu vou morrer apaixonado Papai, papai Eu vou morrer apaixonado Papai, papai Eu vou morrer a paixão Olha que eu não sou gato Sogatinha Eu não sou gato Sogatinha Olha que eu não sou gato Sogatinha Viva o dia, viva o dia Viva o amor Viva o dia Viva o dia, viva o dia Viva o dia Diz que mentir É pecado E com vocês Não vou mentir Certo? Vou pedir a participação Mas confale a realidade Não é mentira Baixa, baixa Começando a pegar as bolsas assim Sérgio, grabações Mais um super show Pra você É verdade É verdade É verdade Vai Quem é do céu É bruxa a mão Quem é do céu É bruxa a mão E quem for Mousada Tá A mão Quem for É bruxa a mão Segura Mousada